o vídeo de hoje já já começamos com uma boa novidade finalmente consegui deixar o audi r8 na classe 1111 tá bom confesso que tive que gastar 320 mil conto e como eu sei que ele também manda bem nos rugs 1200 e 1300 eu meio que adiantei a tunagem competitiva dele e vamos fazer sem nada esse teste aqui 360 não só pouco propulsão 10 acionada e ficar de olho nos controles de qualidade tenerife é é tranquilo na nas pd da vida só fazer 360 não só pouco e a propulsão 10 se é pra fazer assim dá no papo eu acho não se esqueça de gastar duas proto chaves ó é legal a hora da velocidade que ele o bicho já para 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 tal ó deu certo Ali tem três, é bom saber disso Acerta essa curva Tá, tem aqui em cima Ah, foi quase Agora vai, um, dois, três e Foi, filhão 25? Por enquanto eu tô tranquilo Eu já falei da velocidade que ele pega sem nada 420 por hora Só isso já é o bastante pra acabar com a concorrência Matou cobra, range rover 959 E o que mais falta matar? Agora que o próximo teste seja a 14 15 Então o próximo vai ter que pegar 10 A partir de agora As coisas começam a ficar mais tensas Sobre os controles de qualidade Mas por isso que o teste 48 é Perigosíssimo De tão satânico que eu Bom, você já deixou o carro no ranking certo É só não buscarem o resto da PID De tudo Eu tô vendo que vocês Apoiando A ideia da Como eu ia dizendo antes Tô vendo que vocês estão apoiando A ideia da live Da última E quer saber? Eu também gosto Eu também aprovei a ideia Até o final do teste Até o final do teste que eu vou exibitar Até a seriedade que você repetiu os mesmos 15 Do mesmo teste que você fez agora Não foi nada De outro mundo É agora que eu tô Eu sempre esqueço de silenciar os grupos Tô lá Minha Seu nível de inteligência é menos de 8 mil Sempre esquece de silenciar os grupos E a live só vai ser contra a última IA Aí já faço uns testezinhos no multiplayer direto Duas piruetas 2,360 Dubai exige muito das acrobacias É só Ah tá A pirueta é com a rota mais curta Isso é Se não tiver nenhum controle de qualidade Na rota mais longa Às vezes aparece Controle de qualidade Em lugares elevados Eu que isso não é bom Eu quero matar logo esse 360 Mesmo que tenha controle de qualidade aqui embaixo Foi quase Opa, valeu a pena ter voltado Vamos pegar a rota da esquerda Tortona pra esquerda No cabeça de tangerina Cheia de gomo Nossa, 27 Eita, poxa Vai exigir bastante, hein Eu tô feliz e puto Sai do zé Clássico Opa, valeu Ele tem mais Opa Eita, nóis Pelo menos as viagens são daquele jeito Eu pego a rota mais curta e E a sucesso Eita, nóis É fracasso Foram três quedas Desse licença seguidas Já pode pedir música Um Já vai contar Dois Pega aqui embaixo Eita, poxa Ah, eu não tinha Eita, era embaixo Que tapeado Não vou pegar a pirueta Olha que tem o controle de qualidade por aqui Eita, hein São os mesmos 15 Esse eu vou ficar com 14 E como já vim falando ao tempão Você não pode deixar nenhum controle de qualidade passar Porque se passar Você tá rascado, meu irmão Porque o mínimo pra passar É ter que ter fazendo 14 Eu deixei passar um Porque eu fui tapeado Agora vai ter que esperar carregar E fazer tudo aquilo de novo Esse repeteco era mais favorável Mas tudo bem É só terminar a corrida Já que peguei todos os controles de qualidade E agora que eu tô fazendo de 5 em 5 testes Vamos lá Já tô com a configuração que eu quero É o Rank 1111 Tinha que gastar mais de 300 mil pontos de novo Uma caixa de motor elétrico Mas se vier mais Nas caixas Não tem problema Porque eu posso mandar para o Rank 1200 Deixando ele totalmente no Pro Já temos um É bom só Eita Corrida contra Iá Tá Só por precaução Vai que dá ruim Eu vou fazer esse teste de novo Porque eu acabei me ferrando Já que eu me atrapalhei naquela curva Seis duas Olha Foi lá onde eu me quebrei Eu não vou pegar a queda Aquela sampa não Mesmo sendo importante Aqui é muito traiçoeiro Ó Os 450 km por hora Com kit de tonagem em tudo E isso foi vacilo De minha parte Forçando Tá forçando A gastar mais de uma protochave O testezinho Aparentemente fácil Não existe a palavra fácil Aqui no último laboratório Qual teste teria Ah nos arpes 360 não só pouco Distância de derrapagem Nossa Como a gente vai sair Vai sair aí nos arpes Só derrapar e E fazer 3 360 De prima De prima De primeira Ah arpes invertido Então dá pra fazer Pra primeira rampinha Pega os QC Sai derrapando E termina a corrida E Rapaz Já comecei Mal Para Eu não quero perder Nenhum QC E eu perco Logo os 2 Que beleza Tá bom Pega no B Ainda bem que as IAs São 0 Barra 10 De esperteza Assim como a sua Para Véi E como é Opa Já foi Será que aqui tem Provavelmente não Ah Tem sim Valeu a pena Vem pra cá E ainda tem que pegar O de cima Faço os 360 E é só pegar os QC Agora E são 15 Ainda De boa Vê se não perde Dessa vez Tá Oi Tá É por isso que Vou tomar Providências Vem cá Manda ver Só quero ver Eita Nós O que que você fez Eu só quero ver Esse carro Eu só quero Começar a usar Esse carrinho No multiplayer Porque é o novo Carro roubado E apelão Até Enquanto espero As protoshavas Às vezes eu vejo Como é que tá Com a M2 O ESLK E eu digo uma coisa Os dois apanham Pra esse cara aqui Para 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 Beleza São 15 Ah esse tem menos 23 Comparando aos 27 De Dubai E como As mini metas secundárias São de boa É só você se concentrar E gastar Duas protoshaves E lá vamos Nós de novo Uma outra coisinha Que falam É que quando Você estiver Fazendo repeteco E conseguir Ver um número maior Do que o número necessário Por exemplo 9 barra 8 Isso significa Que você já pegou Os controles De qualidade necessários E já pode parar De se matar De ficar Pegando eles Enquanto pode A essa altura Do campeonato Quando você Estiver fazendo Um repeteco Você pode relaxar Um pouquinho E deixar passar Os controles De qualidade Contanto que você Já tenha pego A maioria Não Contanto que você Já tenha pego Todos eles Necessários E agora Ah o Rio de Janeiro Coisas Nossa velho Esse é outro Teste cabuloso Que exige Corridas perfeitas E pra piorar Nocautes Seguidos Esse é Com certeza A parra pesada O que você Tem que fazer É os nocautes E não morrer Esquece as corridas Perfeitas Esse com certeza Vai ser pior Do que em Veneza Ah é Corrida da hora Na marítima E assim como O teste nos armas Tem 23 controles De qualidade Mas esse vai Exigir mais De você Porque as Minimetras São mais Difíceis De fazer É Meleca Por que Fiz isso Apenas Foque em pegar Os controles De qualidade Eita Tô em quinta Tem que recuperar Posições Eita Tinha aqui Embaixo E como Rio de Janeiro É uma pista Pequena Se você Ficar dando Modo Para os controles De qualidade Você se esquece De que é uma pista Pequena Eita Tinha um ali O resultado É que você Pega poucos Controles De qualidade Esse com certeza Vai exigir muito E também Você tem que ter sorte Para que os Controles De qualidade Fiquem Em boas Posições Ai caramba E só conseguiu Uma corrida Perfeita Tão vendo Como é que dá Para fazer Corridas perfeitas Em um teste Como esse E aqui embaixo Tinha o controle De qualidade O que você Tem que fazer Aqui É tentar Conseguir Os nocautos E se você Se destruir É meio que Já era Porque só Vão conseguir Sete Aqui Eu acho Que vou ser forçado A gastar Umas Umas Azulzinhas Por aqui E se você Não chegar Em primeiro Você tem que Gastar mais Fichas Para conseguir Manter Os seus Controles De qualidade Intactos E isso Que é A parte Mais bad Ai Tá vendo Só consegui Sete São Seis Controles De qualidade Oito Nove Dez Onze Dois Três Quatro Cinco São quinze Também Mas esse É com certeza Mais difícil De pegar Os quinze Vocês Tem noção De quão Difícil Esse teste É Essa é A minha Quarta Pronto Chave Que eu Gasto Só Nesse Teste Eu fui Forçado Também A gastar Quarenta Fichas 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 É Muito Difícil Conseguir Encaixar Nocaute Sem Morrer Só tenho Que pegar Os controles De qualidade Agora Que Meu Deus Do céu Se eu Já estou Sofrendo Aqui Imagina o teste Quarenta e oito Que é Mais complicado Que esse Meu Deus Do céu Berg Ah Beleza Já posso Sair Daqui Aleluia Eu não aguento Mais ficar Preso Aqui Meu Deus Do céu Meu Deus Sem O Sem Nenhum Objetivo Secundário Cumprido Você só Consegue Sete Controgos De Qualidade Sete Quatorze Vinte e Um E ainda Não é O Bastante Realmente Faz uma Diferença Pesada Mas Você está Falando Isso Como se Acabasse De sair Da Guerra Rapaz E é Verdade Esse Teste É Amador Literalmente E Nem Quero Saber Como é O Quarenta e Oito Porque Eu estou Muito Perto Não Quero Estragar Surpreender Todos Já Que eu Prometi Que ia Atrasir Live E Talvez Eu Traga Talvez Não Você Vai Da Última IA Ganhando O carro Mas Você consegue Fazer Isso de Boa Não Consegue Talvez Porque Você Tá Pensando Em Desanimar Pode Tornar O Carro Antes De Começar A Live Ou Se Você Quiser Traz Umas Partidas Multiplayer Pra Ver Como Você Joga De Verdade Você Pode Fazer Isso Também Filho É Eu Sei É A pressão Que Tá Tendo Não É Que Nunca Tinha Feito Antes Mas Acho Que Uma Meia Horinha Deve Ser Bastante Ai O Próximo 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 Teste Depois Desse A Corrida Da Ia Em Mônaco Só Pra Aquecer Que Meu Deus Do Céu Esse Teste Vou Te Dizer Eu Tive Que Fazer Em Off Literalmente Uma Caixa De Kit Básica Será Que Vem Motor Elétrico Vem Vai Ter Que Vai Tem Que Ficar Esse Pra Depois É Em Mônaco Não É Teste 44 Faz O Seguinte Eu Vou Trazer O Teste 44 Acaba O Vídeo E No Próximo Eu Faço Do 45 Até O 49 Se Eu Puder Mas Vai Demorar Algum Tempinho Depois E Vamos Acabar Logo Com Esse Vídeo Antes Que Começa A Ficar Gigante E Começa Recomar Mas Se Agora For Foi Um Inferno Imagina O 48 Meu Deus Só De Imaginar Já Fico Com Medo Tanque Único Zinho Aqui Olha Isso 450 Km Por Hora Em Rank 1111 E Por Inquilo Que Pareça Esse Cara Dominou O Multiplayer Em Rank Que Variam Entre 900 Cuidado Uma Vez Eu Vacilei Muito Na Perder Da Home Age Porque A Última IA Era Aqui Ah Voltando Sobre O Audi R8 Ele Domina Multiplayer Em Rank Muito Baixos Desde O Começo Até O Rank 1400 Não 1500 Perdão Até 1480 Porque Aí Ele Atinge O Ápice De Sua Velocidade Passou Dos 1500 Já Fica Vulnerável Aos Volcans Da Vida As MV425 Sim R1 Fica Vulnerável Por isso Eita Deixa de ser tão roubado assim Até eu mesmo que tenho o SRK sofro quando vejo esses demônios aí no meio da corrida Mas eu uso muito o Tanque Único por isso Eu sofro Até O vídeo vai acabar por aqui Espero que vocês tenham gostado e também espero que eu tenha ajudado vocês Eita ele não 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 acordeu E essa E esse hype aí da live Tá como? Tô me preparando aqui psicologicamente Como tem mais duas chaves Fui